Olá, eu sou o André Amado e hoje vou ajudá-lo a substituir uma torneira de casa de banho. Para este momento o faço, vamos precisar das marcas da casa, que são a nossa torneira. Na embalagem, temos logo a indicação das ferramentas que vamos precisar. Então, temos a chave inglesa e temos uma chave filipso. Dentro aqui da nossa embalagem, vamos encontrar então aqui estas bichas. Aqui a diferença, o porquê de uma estar com as riscas vermelhas e outra não ter as riscas. Esta para água fria. E esta para água quente. Temos sempre o manual de instruções. A nossa torneira. Depois umas peças de encaixe. E uma peça que vai ajudar a instalar a torneira. Vem sempre na embalagem. Antes de iniciar este processo, temos que desligar a água. Ou seja, jogar sempre pela segurança, por isso vamos desligar já a água. Já está tudo desligado. Vamos iniciar agora a substituição da torneira. Lá em casa, muitas vezes a torneira está um bocadinho bamba, um bocadinho assim a abanar. Às vezes é só o aperto que existe por baixo. Precisamos às vezes só de apertar um bocadinho melhor, fica logo mais segura. Outras vezes pode ser só a alteração das bichas. Vamos então retirar esta torneira. Já retiramos aqui a torneira. E vamos passar à substituição. Em primeiro lugar, vamos colocar estas bichas. Água quente. Na zona da água quente. Ou seja, vai ser este buraco aqui, o mais à direita. Seguro. E agora o da água fria. O mesmo processo. Já estão seguras. De seguida, vamos abrir então aqui a embalagem. Numa pecinha para encaixar a torneira. E uma borracha para encaixar aqui nesta peça. Estes vão ficar por baixo. Para apertar, fazer o encaixe. E esta é o que vai encaixar aqui nesta peça. Para deixar a torneira estável. Peça. Neste pico. Encaixamos aqui nas bichas. E agora por baixo. Vamos encaixar esta peça branca. E vamos apertar com o ferrinho. Agora vamos utilizar a nossa peça para fazer o aperto à torneira. Agora já temos a nossa torneira montada. Já está fixa. Já está tudo ligado. A parte de ligação das bichas não vamos fazer. Esta torneira é uma torneira marca da casa. Uma torneira que tem uma abertura de água fria em frente. Ou seja, desta forma vamos poupar água e até alguma energia. Porque vamos utilizar água fria. Não temos tendência às vezes a escolher o lado esquerdo ou direito. Por isso aqui poupamos cerca de 65% de água. Temos depois para a esquerda a água quente. É uma torneira também que tem depois aqui uma parte de filtro. Um filtro de limpeza. Que acaba também por fazer com que a água saia mais limpa. Se este filtro estiver muito apertado, também tem a nossa chave inglesa para encaixar e desapertar. Como viu, é muito simples. Agora é só ligar a água e pôr a funcionar. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Até já. Tchau.